Música Palavra do dia Posta nas tuas redes e diz com fé Eu recebo vida nova, Deus Porque eu sei que tudo que não for para a minha vida Pela tua graça, Senhor, vai ficar no passado Eu sei que tudo que for para o meu bem E para o bem da minha alma Pelo teu amor vai permanecer Obrigada, Senhor, pela tua proteção Hoje a minha oração é essa Eu recebo, Deus Eu recebo a nova vida Cada dia mais em ti Declara aí, escreve Eu recebo, Deus Marca aqui quem você ama para receber também Amém Música 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 Música